Ok pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal GD Filmes e Fotos Alegria imensa ter você aqui junto com a gente Hoje, nesta terça-feira, pela manhã Estamos aqui mais uma vez em Caruaru Direto da Feira de Carvalhos Aqui do município de Caruaru Se você gosta desse tipo de conteúdo Quero te convidar a ficar com a gente até o final desse vídeo, tá certo? Ainda não é inscrito no nosso canal? Aproveita e se inscreve aqui embaixo Compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais Não esquece também pessoal de deixar seu like, tá certo? Para você que sempre nos assiste aí no canal Muito obrigado, tá certo? Muito obrigado de coração Agradecemos muito por você estar aqui junto com a gente Pessoal, hoje aqui um vídeo rápido A gente está passando aqui em Caruaru E aproveitando, a gente vai passar aqui na Feira de Cavalhos E a gente vai mostrar para vocês a partir de agora Como está esse movimento aqui nesta feira, tá certo? Nesta terça-feira Aqui em Caruaru Queremos agradecer mais uma vez a todos Então, vamos nessa Eu estou aqui no finalzinho da feira Deixa eu mudar aqui a câmera para vocês Pronto, mudei aqui a câmera para vocês Então, nos acompanhe nesse próximo vídeo aqui do canal, tá certo? Hoje chegamos aqui logo cedo A feira está começando a engatear Muitas pessoas estão chegando aqui E a gente vai trazer alguns preços Para você que está interessado em comprar algum animal Tá certo? O cidadão aqui está vendendo esses animais aqui Bom dia amigo Você está pedindo quantos animais, amigo? R$ 1.500 nos dois R$ 1.500 nos dois É um casal, né? É Um casal, R$ 1.500 Tá aí pessoal, você quiser comprar São Monsinho eles? Monsinho Monsinho Qual o nome do senhor? Marcos Marcos, né? Tá aí pessoal, você está em casa nos assistindo Está pensando em vir aqui para Caruaru Na Feira de Cavalhos comprar um animal Procura aí o nosso amigo Marcos O senhor quer deixar com o contato? Quer? R$ 7.3 R$ 7.3 R$ 21.08.90 Marcos, né? Toda terça-feira o senhor está por aqui? Toda terça Tá certo amigo O senhor só tem esses aqui ou tem mais? Só tem esses É né? Tá bom amigo, muito obrigado viu E aí pessoal Quem estiver interessado aí procura o nosso amigo Marcos aí Continuando aqui na feira aqui Pessoal, tem um amigo aqui nosso aqui do canal E pessoal também Lá de Riacho das Almas Ele está hoje aqui Mais uma vez aqui na feira de Cavalhos em Caruaru Ele está aqui Hoje ele trouxe o que? Deixa eu perguntar aí E hoje amigo, o que o senhor trouxe hoje aqui para a feira? Eu trouxe Cavalo e bode Cavalo e bode E o Cavalo está onde? Ah, esses dois Esses dois aí, é? Já rendi dois ali Certo Vamos mostrar aqui os bode aqui que o senhor trouxe aqui O senhor está pedindo quantos nesses aqui? Essa cabra parida é R$ 6.7 E esses outros dois Ah, ela está parida com esses dois aqui, é? É Deixa eu mostrar aqui a cabra parida dele aqui, ó E ela é bode de leite, né? É boa Está com quantos meses mais ou menos esse aqui? O bode de leite tem dois meses aí Ah, são dois bode, né? É, dois mais O senhor está pedindo quanto nela? R$ 600 R$ 600,00 já com os dois bode, né? É E essa outra preta aqui? Essa outra preta é R$ 180 e um bode R$ 150 R$ 150 R$ 180 R$ 180 R$ 180,00 a preta, né? É Está certo Você tem um cavalo também, né? Qual o cavalo que o senhor tem? Os dois aí, a potra e o bode Essa aqui é a potra, né? É O senhor está pedindo quanto nessa daqui? Aqui, pessoal R$ 700,00 Essa potra aqui R$ 700,00 Daqui a pouquinho eu vou conversar com ele Para ele deixar o contato, tá certo? Para quem tiver interesse E o potra, o senhor está pedindo quanto? R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Aí, pessoal R$ 1.000,00 o potra O nosso amigo de Riacho das Almas Está vendendo aqui Você que é de Riacho das Almas Ele está aqui nos assistindo Seja bem-vindo ao canal J.D. Filmes e Fotos Não esquece de deixar seu like, tá certo? Se não é inscrito Nos ajuda e se inscreve Grande abraço para todos vocês aí De Riacho das Almas Vamos Voltar aqui para ele aqui Quem tiver interessado em olhar Esses dois potros E as cabras Como é que faz para entrar em contato com o senhor? Agora eu trouxe telefone Não tenho telefone Mas esse é de Riacho das Almas, né? Só procurar Vavá Vavá de Riacho das Almas Toda terça-feira o senhor está por aqui? Toda feira Toda segunda em Riacho Segunda-feira em Riacho E terça-feira em Caruaru, né? Procurar seu Vavá Está certo, amigo Muito obrigado, viu? Claro Aí, tem um garotinho Vendendo esse animal aqui também Está pedindo quanto dele, irmãozinho? Já comprasse, foi? Tu pagou quanto nele? Pagasse quanto? Quanto? R$ 700 Olha aí, pessoal R$ 700 Nesse potrozinho aqui Hoje tem cavalo barato, viu? Meu amigo, muito obrigado, viu? Claro Aqui, pessoal Mostrando aqui Como está esse movimento aqui na feira Se você está interessado em comprar animal Vem para cá, viu? Está pedindo quanto no animal, amigo? R$ 1.000 R$ 1.000 Aqui, pessoal É um potro, né? É Aqui, o amigo está pedindo aqui R$ 1.000 Quer deixar contato, irmão? É, Vitor 91395884 Poderia repetir? 91395884 Fala com? Vitor Só tem esse aqui ou tem mais? Tem esse outro aqui Esse outro aqui Está pedindo quanto nele? Esse é R$ 2.500 R$ 2.500, né? Ele é de passada, ele? É De passada, né? É Está certo Garotinho aqui A semana passada Estava montado no pônei, não foi? É Testado, viu? Hoje eu ganhei três Foi? Eu ganhei três E foi? Você Está certo, amigo Muito obrigado aí, viu? Tchau Tem um jumentinho aqui também Vamos dar um passeio rápido aqui na feira aí, pessoal Para vocês poderem ver Quem estiver interessado em comprar animal E de mais detalhe Dá uma passadinha aqui rapidinho aqui na feira de cavalos em Caruaru E está com os preços Basta até agradável, viu? Nessa terça-feira Cidadão ali com jumento Outros ali Ele é inteiro, né, amigo? O senhor está pedindo quanto nele? R$ 1.200 R$ 1.200, né? R$ 1.200 Ele é de passada, ele? É de passada É de passada, né? É carralinho O senhor também está com um burrinho aqui, né? É um burrinho Zé Mago Toda terça-feira o senhor está por aqui Aí, pessoal Quem estiver interessado em comprar algum animal aqui Zé Mago tem aqui para vender Zé Mago O senhor tem telefone, tem? Tem, tem Mas não estou com um burrinho agora, não Tá certo, meu amigo Muito obrigado, viu? Tá aí Viu, ventinho? O vaqueirinho ali testado Amigo, bom negócio, viu? Muito obrigado Só continuando aqui Na feira, vamos passar por aqui Olhar os cavalos Cavalo bonitão aqui, pessoal Será que ele está vendendo? Eu vou perguntar aqui Deixa eu perguntar aqui O nosso amigo Tá vindo nele, amigo? Tá vindo quanto nele? R$ 1.500 Aí, pessoal R$ 1.500 Quer deixar com o dado? É? Tu comprou ele, foi? E é? Monta aí para mim filmar tu Aí, vaqueirinho testado E desenrolado, viu? Segura Cuidado Cuidado com a traseira do animal Aí, foi-se embora Menino criado sem celular É assim, viu? R$ 700 R$ 700 R$ 700 R$ 700 Você tem mais algum outro animal? R$ 700 Aqui tem a partir de quanto aqui? R$ 800 R$ 800 R$ 800, né? É Esse aqui é mais de quanto, né? Que o garotinho está aqui Quem estiver interessado em comprar algum animal Como é que faz para encontrar o senhor? Não tenho no telefone não, olha Mas toda terça-feira você está por aqui? Estou por aqui, estou Aqui, amigo Qual o nome do senhor? É o Carlos Carlos, né? É Pessoal, quem estiver interessado em comprar um animal barato de qualidade Procura o Carlos Procura o Carlos aqui em Caruaru toda terça-feira pela manhã Aí, pessoal Está bem agitado aqui, começando a normalizar aqui O pessoal chegando de outras cidades, vindo para Caruaru Fazendo negócio Deixa eu mostrar aqui toda a extensão aqui da feira Opa, meu amigo Bom dia Eu posso filmar eles aqui? Posso? Para colocar no YouTube E aí, pessoal Deixa eu mostrar esses animais aqui É uma égua, é? É uma égua O senhor está pedindo quanto nela, amigo? R$ 8.000 R$ 8.000 R$ 8.000 É, de passada, de vaquejada Tem documento? Tem Tem não, né? Esse material de encilhamento, já acompanha? Sela, rio? Não, né? R$ 8.000 R$ 8.000 E esse outro aqui? Esse é o cavalo corredor Cavalo corredor, né? O senhor está pedindo quanto nele? R$ 4.000 R$ 4.000, né? Tá aí, pessoal R$ 4.000 E R$ 8.000 E aí, vocês gostaram? Deixa seu comentário aqui embaixo, tá certo? Aqui no canal GD Filmes e Fotos Quem tiver interessado em comprar algum Como é que faz para entrar em contato com o senhor? Vou procurar aqui mesmo Aqui mesmo na feira, né? Quer deixar contato? É... 8... 8677-8641 Fala com quem? Valdir Valdir, né? Toda terça-feira o senhor está por aqui? Tá certo, amigo Muito obrigado, viu? Sucesso aí Que o senhor possa vender seus animais aí O senhor tem mais ou só tem esses dois? É só esses dois E é, né? Tá bom Muito obrigado, viu? Canal GD Filmes e Fotos Daqui a pouquinho está no ar, viu? Muito obrigado E aí, pessoal Essa aqui é toda a extensão aqui da feira Tá certo? Olha Toda a extensão da feira de cavalos é essa daqui Mais tarde isso aqui vai estar lotado de animal, tá certo? Cidadão está mandando essa barraca também Daqui a pouquinho o rapaz que vende feno está por aqui Deixa eu mostrar Esses outros aqui Barraca de arreio também Barraca de lanche É, ração Cama de galinha Silo também Silagem Tudo que você precisar para o seu animal tem aqui também Deixa eu mostrar esses outros aqui também Para a gente finalizar esse vídeo aqui Esse vídeo aqui rapidinho Próxima semana, se Deus quiser A gente vai estar aqui com mais tempo Para poder trazer para vocês Com exclusividade aqui Mais detalhes aqui da feira E aí, pessoal Hoje a gente encontrou o animal a partir de 700 reais Mas acredito que se chorar um pouquinho ele dá desconto Tem esses outros animais aqui Tem esses outros animais aqui Olha que animal bonito aqui também, pessoal Esse é bonito, eu gostei da pelagem dele O proprietário não está aqui para a gente poder conversar Mas está aqui Olha aí O estado é esse aqui Bonito Tem uns burros ali Chegando mais gente Viu, descarregando animais Queremos agradecer a todos Por estar aqui nos assistindo Pensa boa ter você aqui conosco Tá certo? Hoje canal GD Fim de Fotos Mais uma vez aqui na feira De cavalos em Caruaru Dá conferida aí, pessoal Se você está interessado no animal Ainda dá tempo que você vinha aqui na feira Fazer negócio aí com o pessoal Tá certo? A gente vai seguindo para ali Para o início da feira Para a gente poder finalizar Esse vídeo Mas deixa eu falar aqui com Com o nosso amigo aqui Saber quanto é que ele está pedindo Nesses animais aqui Bom dia, amigo Você está pedindo quanto aqui Nesses burros, amigo? Dois, cada um? Aqui, dois mil e quinhentos Cada burro aqui Basta ter um preço de vender, viu? Qual o nome do senhor, amigo? Qual o nome? Fim de Dias Fim de Dias Tá certo Aí, pessoal Cidadão toda terça-feira Está por aqui de manhãzinha Está interessado em comprar um animal E tem preço, viu? E tem preço Aqui é um Animal com carroça Opa Está vendendo com carroça? Não é carroça Oi? Só a carroça, hein? Está pedindo quanto, não é, carroça? 600 reais Deixa eu mostrar aqui, pessoal 600 reais essa carroça aqui É para animal O cidadão aqui está vendendo Valeu, irmãozinho Obrigado, viu? Quer deixar contato? Não Hã? Quer não? Está certo Está aí, pessoal 600 reais a carroça ali Tem muito animal aqui na feira chegando Viu, pessoal? Muito animal chegando A gente vai Ter que finalizar esse vídeo aqui Bota também Viu que a gente vai interessar De comprar alguma bota ali O cidadão está vendendo ali A bota é muito boa E aí, pessoal Esse foi mais um vídeo aqui do canal GD Filmes e Fotos Esperamos muito que você tenha gostado Está certo? Se você gostou Compartilhe esse vídeo Não esquece de deixar seu like Está certo? Queremos convidar todos vocês Para estar junto com a gente No próximo vídeo aqui do canal Grande abraço para todos Fiquem com Deus Até a próxima Valeu Tchau